E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de PNG Drive, galera. E hoje eu tô aqui pra testar três mods das McLarens, tá? São mods completamente diferentes um do outro, não tem nada a ver com o mesmo criador. Então, eu não sei o que esperar de cada um deles. Mas hoje eu tô aqui pra testar a aerodinâmica delas, né? O downforce delas, a velocidade final. E ver como o mod se comporta pra ver se funciona todo, completo ou não, né? Eu tô aqui com a McLaren Senna, essa laranja aqui, tá? Depois dela nós temos a McLaren 620, essa daqui vermelhona. E por último nós temos a 720S, tá? Que eu acho essa daqui a mais bonita na real, beleza? São as três que eu vou testar aqui, né? Tanto velocidade final, controle de pista, estabilidade, tudo, tudo, tudo. Vamos dar uma olhadinha por dentro desse carro aqui pra ver como é que ele é. Tá, é meio feio por dentro, não é muito bonito não. É o mesmo painel que já vem no jogo aqui. Tem nada a ver com o painel da McLaren, mas ok. Não tem problema, não. Vamos deixar... deixa eu ver uma coisa aqui. Modo track, ligado. É, vamos deixar no modo track. Ok. Vamos ver como é que se comporta os faróis do carro. É importante a gente ver os faróis do carro. Bom. O comportamento do farol é bom, não tem problema nenhum. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, o comportamento dos faróis. Os faróis? Aí. Beleza. Tá. O comportamento do farol normal também. Vamos ver por dentro como é que ela se comporta. Essa daqui já é diferente por dentro. Eita, esse mod aqui parece que tá em outro nível, hein? Force Velocity. Cara, essa daqui tá parecendo... Essa daqui parece que tá em outro nível. É, esse cara aqui fez um mod espetacular por dentro, hein? Olha aqui, hein? E ainda dá pra mexer nisso, ó. Olha só! Top Speed Native. Top Speed Active. O cara fez um mod muito bem feito. O que que é isso aqui? Caraca, velho. Que mod que o cara fez aqui, rapaziada? Sensacional, hein? Tenta ir por fora. Bom, vamos ver essa daqui. Farolzinho. Tá? O comportamento simples também. Por dentro. Acende alguma coisa. Talvez com o carro ligado. Bom. Vamos começar com essa daqui, então. Né? Vamos... Na câmera de fora aqui, que dá pra visualizar melhor o carro. Apertar aqui pra girar. Vamos ligar. Ver barulho do motor. Ok. Vamos. Modo Track. Top Speed Native. Drift. Tá. Modo Track. Cara, barulho dela. É bom. O escapamento funciona mesmo. Ok. Vamos dar uma olhadinha como é que ela vai se comportar aqui nessa pista. É uma pista um pouco complicada. Tá? E vamos acelerar, ó. Cara. Boa destabilidade. Ela já se perdeu. Nossa senhora. Se perdeu com uma facilidade. Nossa, não quebrou tudo, hein? Eu esperava que quebrasse tudo. Mas ela se perdeu muito fácil, rapaziada. Muito fácil mesmo. Tá? Eu não achei que ela fosse perder tão fácil assim. Achei que ela era mais grudada no chão. Por ser uma McLaren. Vamos tentar de novo. Talvez tenha sido eu ali que errei. Vamos dar uma diminuindo aqui. Ó. Por enquanto aqui agora ela tá com comportamento bom. Agora o Down Force... Nossa. É ruim o Down Force dessa coisa aqui. Epa, idade. É bem ruim o Down Force desse carro. Você tá daqui mesmo. Vamos voltar pra lá de novo. E vamos tentar de novo a pista. Que não pode ser. Não pode ser ruim desse jeito. Cara, freio ela não tem. Freio ela não tem nenhum, rapaziada. Esperava mais freio isso daqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Aqui ela vai fazer fácil. Muito rápido. Não tem hora da graça. Tá. Ó. O comportamento dela não é o melhor não, hein? O comportamento dela... Não tá sendo muito bom, não. Ela escorrega bastante aqui. O aerofone não ajuda em quase nada. Eu esperava que ajudasse mais esse aerofone. Bom. Vamos ver o top speed dela. Como é que vai se sair. Se eu não me engano tem alguma... Tem algumas rampas por aqui, em algum lugar. Vamos dar uma olhadinha. Cadê? Opa. Cadê? Eu sei que tem... Ah lá, ó. Aí vai dar pra pegar o top speed máximo dela mesmo. O top speed máximo é bom, né? Olha só que... Ai, ai. Vamos ver o quanto é que essa coisa aqui vai pegar. Eu acho... Que ela não... Chega a 340. Opa, 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 opa. Eita, nós. Tá bom. Ah. Tá com o reset daí. Vamos lá. Tá, deve ter um outro local aqui pra pegar a velocidade final dela. Deve ser que ir na ponta. Eita, seu pato. Aqui nesse muro já era o carro, hein? É, é. Tava raspando no muro já. Ah, cadê? Tem uma abertura em algum lugar aqui. Ó, já tá lá 200, 300. Eu disse que 340. Ela não chega. Eu acho que essa daqui não chega nos 340. Mas vamos ver, né? Vou subir na parede. Subir na parede. Nossa, ela se perde muito fácil. Ela se perde muito fácil. Cara, era pra se facinho, facinho, facinho correr nessa parede aqui com... Nessa velocidade, tá ligado? O carro devia ficar grudado no chão. Ela não tem downforce nenhum. Ou seja, ela não gruda no chão apesar da altíssima velocidade dela. É muito simples de deslizar com ela. Eu esperava mais. Eu esperava bem mais. Ah, boa. Um carro desse nível aqui, o legal forte dela tinha que ser muito forte. Muito forte. Tomara que as outras sejam melhores. Ó, ó como o carro já escorrega, ó. Olha só. Não podia escorregar desse jeito o carro. Aí, aí, aí. Agora dança, ó. Nossa, decolei legal. Aí vai me esborrachar total. Eita. Nossa. Pelo menos de frente ela é bem protegida. Olha só. Caramba. Já era o carro. Sobrou muita coisa não, hein. Tá. Vamos lá no próximo já. Vamos primeiro na cena aqui, ó. Pra ver como é que ela vai ser. Ó. O barulho do motor dela é bonito, hein. O barulho do motor dela é bem bonito. Será que o escapamento funciona? Não tá parecendo que funciona. Vamos lá. Aquela é em cena. Primeiro teste. Nossa, ela é bem mais grudada. Já senti o peso no volante aqui. O downforce dela é bem diferente. Pá. Bem diferente o downforce dela. Comparado com a outra. Olha ali, raspando o chão. Rapaziada, essa daqui gruda. De uma maneira. O aerofoil é dinâmico. Funciona mesmo junto com o freio do carro. Muito legal. Pá. Aqui. Muito da hora. Completamos a pista de primeira com ela. Será que ela aguenta fazer o saltinho aqui? Irra. Caraca, mano. Desaguentou, ó. Aguentou fazer o saltinho. Opa. Opa. Não. Ela quebrou. Ela quebrou. Ela quebrou. Ela quebrou um pouco. É. Eu senti que ela quebrou aqui. Deixa eu resetar. Ou ela reseta com a desligada, hein? Beleza, vambora. Agora vamos ver a velocidade final. Bom, downforce esse carro tem, galera. E eu acho esse aqui muito bem feito, hein? Por dentro, então, ó. É só sensacional por dentro, ó. Muito bem feitinho por dentro. Vamos ver como é que ela vai lidar. Que? Limitou? Ah, não brinca que o carro tá limitado. Ah, galera. Olha só que pena. O carro tá limitado, mano. Será que eu consigo tirar a limitação aqui? Ai, ai, ai. Põe um ponto na parede. Cara, não consigo tirar a limitação. Ah, é uma pena. Não consigo tirar a limitação do carro. Tinha tudo pra ser um carro de altíssima potência. Ih, tá limitado. Caraca. Será que todos os modelos dela estão limitados? Pera aí. Deixa eu ver o outro modelo dela aqui, rapaziada. Galera, botei esse outro modelo dela aqui. Espero que seja igual ao outro, referente ao downforce. E outra coisa, né? Espero que não esteja limitação. Ah, vai limitar também. Nossa, dá força igual, mas limita o carro. Ah, é uma pena. Tinha tudo pra ser um mod bom esse aqui. Mas a limitação... Não ajuda. Olha só. Ela entra, ela fica na curva, ó. Raspando no chão. É, rapaziada. Tinha tudo pra ser um mod perfeito isso aqui. Mas, infelizmente, ela faz uma limitação muito ruim. Acabar com o carro de uma vez. Nossa senhora. Cai na circulada, ó. Eita. Caraca, vou raspando bastante agora, hein? Ah, podia ter pegado fogo também, né? Escapamento danificado. Falta de olho no motor. Ih, 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 ih. Ó, quase virou. É uma pena. Mas esse mod aqui só não vale a pena... Porque o carro é limitado. Agora, vamos ver essa aqui, né? Espero que não tenha limitação. O que foi que eu perdi? Opa. Espero que não tenha limitação. Ó. Pera aí. O nosso aerofoil se mexe de acordo com as modificações que a gente faz aqui na pilotagem, ó. Truck ativado. Ah. Gostei. Beleza. Baita barulho do motor, hein? Vamos lá. Essa já saiu cantando pneu. Isso é bem pesada. Bem pesada. Caramba, ela gruda. Ela gruda. É bem grudada. Olha, esse aqui tá... Por enquanto tá valendo, hein? Tomara que não tenha limitação. Nossa, e gruda muito, mano. Bah. Fui eu ali que rateei. Mas ela gruda demais. Ui. Que carro socado no chão. Muito socado no chão, ó. O aerofoil ajuda ainda. Frenagem, ele é dinâmico. Caramba. É. Gostei. Bem grudada mesmo. Talvez esse aqui seja o melhor das três, hein? Talvez não. Eu acho que essa daqui dá pra ser a melhor das três. Olha só, velho. Ah. Muito grudado. Muito grudado. Muito rápido de aceleração. O carro não escapa. Galera, gostei disso aqui. Olha aí. Dá o força do carro perfeito. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos ir pra cá. Tem que ser devagarinho aqui, né? Esses carrinhos são baixos, senão acabam arranhando. Arranhando é bom, né? Não acabam quebrando. Tá. Vamos ver. Lá tá o negócio aqui. Vamos entrar ali pelo meio. E vamos ver a velocidade. Aqui, ó. Agora a gente pega a pista principal aqui. E não era aqui. Ué, onde é que tá? Onde é que tá aquela curva? Ah, tá lá na frente. Vamos entrar nela aqui rasgando. Vamos lá. Não escorregou nada, 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 nada. Ela não tem limitador. Mas ela é bem mais lenta que as outras duas. Mas é muito melhor esse mod aqui do que qualquer um dos dois lá, ó. Porque olha aqui. O carro tá grudado, ó. Grudado. Nossa senhora, anda demais, velho. Limitou a 300 e... Vai, deu 340. Caramba. Desliga tudo, então. Deu 342, 141. Com tudo desligado. Tirei até o aerofólio. Bah, sem o aerofólio. E ela desliza. Sem o aerofólio tem uma mudança muito alta na aerodinâmica. Nossa senhora, eu não imaginei que ia afetar tanto assim. Cara, sem o aerofólio o trocinho... Se perde, velho. Não é que pode. Vamos levantar o aerofólio. Aerofólio bem alto. Cara, com o aerofólio alto ela não se perde, mano. Agora, sem o aerofólio, o force... O force feedback. O force feedback é do volante. Sem o aerofólio, o downforce dela fica muito ruim. É bem realista. Gostei do mod. O mod é muito bom. Esse aqui, eu aconselho pra vocês baixarem, galera. Lembrando que quem quiser baixar qualquer um desses mods, é só me solicitar que eu passo o link diretamente pra vocês, tá? Então é só solicitar aí nos comentários. E galera, não se esquece de deixar aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal, continuar crescendo e se desenvolvendo, beleza? Então deixa o dedãozão no like aí, não custa nada. Vai dar uma tremenda ajuda aí pra nós, beleza? E a gente chega mais a pessoas com engajamentos aí, fechou? Bora lá, rapaz. Isso aqui é muito bom. Essa daqui é muito boa. Ó, vou tirar o aerofólio. Nossa, agora eu já senti que ela virou sabão, ó. Vou botar o aerofólio de novo. Cara, ela estabiliza muito com o aerofólio. Muito. Muito estabilidade. Sem o aerofólio? Ai. Ó, com o aerofólio eu consegui até parar o carro. Vamos fazer um teste. Nossa, entortou. Tá, não tem problema. Vou tirar o aerofólio agora, ó. Tirei o aerofólio. Ela ainda tá grudadinha no chão. Veio sem o aerofólio. Ó, aí ela já se perdeu. É, aí, aí. É, peraí, levanta, levanta, levanta. Cadê o aerofólio? Levanta o aerofólio. Eita. Cara, bate legal. Tortei a rota. Mano do céu. Tá bom. Vamos detonar. Ei. Ih, perdi a roda. Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e as suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo vídeo.